Música Passando aqui por Arapiraca E a L220, ela corta a cidade Continua boa, até especialmente aqui Ela fica com três faixas É urbano Tudo bem, mas dá pra passar muito bem Por aqui é rápido Semáforo, tem lombada Tem iluminação E ela funciona como uma via expressa Mesmo aqui da cidade Por aqui a gente deixa Arapiraca Faz mais ou menos uns 5 km Ali pela L220 Pela cidade Continua na L220 Mas muda bem Mas só tem asfalto Já não tem mais sinalização Não tem faixa Parece outra estrada Bastante inferior Daquele trecho Antes de chegar em Arapiraca É a mesma estrada Mas está completamente diferente Chegando aqui Em Batalha Saímos lá de Arapiraca Até aqui É praticamente uma reta Pouquíssimas curvas E bem suaves A estrada está muito boa Inicialmente está um pouco mais apagada Mas depois disso Continua a pista simples Mas está boa de sinalização Asfalto bom O gostamento não é um gostamento Vamos dizer De um tamanho Convencional É um pouco menor Mas dá para passar Sem problema Dá para passar aqui Em qualquer situação Muito boa Dá para vir muito rápido E pouco movimento Hoje é sábado Isso tem influência Mas o movimento É um movimento pequeno Então fácil de ultrapassar Fique tranquilo A gente passa aqui Para o Olho d'água das Flores A gente continua na L220 A partir de Batalha Para cá A estrada dá uma piorada O asfalto fica pior Tem uns curar Foi muito também Mas já está mais degradado Não está perfeito não Vamos ver a sequência aqui Eu gosto de pão de açúcar E você se deu Aí foi que o barco desabou Graça que meu barco se perdeu E piora meio Vamos falar de aniversário De três anos Aqui tem pisteca em promoção Tem refrigerante de dois Fileto e peito de frango Linguinha de Toscana Costa Temperada que é uma delícia Também são R$9,99 Aqui a estrada Dá uma boa piorada Assim A ponto que não dá Para rodar Na faixa certa Você sempre tem que andar deslocado Quando vem alguém No outro sentido Você sai O pessoal vai Tapando os buracos A areia Viranha de Toscana Vira, hein? Vira, hein? Olho d'água do casado Esse trecho da L220 Desde Batalha Ele veio piorando Tem uma hora que realmente tem que ter cuidado Tem bastante buraco Tem que ir desviando Enfim, veio pra ver nessas imagens aí Agora aqui a gente pega a L225 Inicialmente A estrada é bem simples Asfalto Sem acostamento, vista simples Sinalização Mínima, assim, tá na faixa Muito apagada Aqui assim o asfalto já tá meio no fim da vida Também Se não tiver buraco, ajuda Mas a estrada não é Uma das melhores Não Chegamos a Piranhas Aqui pela L225 O asfalto Não tem buraco Assim, apesar de estar já no fim da vida Não tem buraco A sinalização tá Sofrível já, né A pintura já acabou também O asfalto, mas Não tem buraco Não tem buraco Não tem buraco Obrigado.